Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão neste sábado lindo, né? Hoje, gente, vou mostrar pra vocês essa belezura e mais algumas flores que abriram, tá bom? Mas, primeiramente, quero pedir pra você que é novo ou é nova aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Diga, né, se você gostou dessa lindeza aqui, gente. Isso aqui é uma comanara. Olha que coisa mais linda. E aí, você se inscreve no canal, deixa um comentário, tá bom? Compartilhe, tá certo? E vamos pra mostrar as flores, né? Olha, gente, essa daqui, ó, tá abrindo ainda, tem alguns botões, tá vendo, ó? Olha só que coisa mais linda esse cacho, gente. Tá bem bonito, tá? Olha, tem mais aqui pra abrir. Olha que lindeza, gente, maravilhosa. Eu amo demais essa planta. Essa planta eu ganhei de um amigo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Perfeição de Deus, né? Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Uma linda comanara. Tá plantada aqui nesse tronquinho, ó. Esse tronquinho é um tronquinho de manga, tá? Que eu peguei e eu plantei, ó. Tá aqui essa torceirinha, coisa mais linda do mundo. Tá vendo? Bem bonita. E ela sempre dá esse cacho aqui. Ela só dá um só, né? Mas já é o suficiente pra ser essa beleza, né? Vou mostrar ali também pra vocês uma outra planta que abriu, tá? Essa daqui é um cruzamento, tá? Olha só que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. Perfeita, né? Tá uma torceirinha, ó. Bem bonita. Tá vendo? Ó. Vou mostrar outra também aqui que abriu pra vocês. Ó. Essa daqui tá abrindo bastante. Deixa eu tirar aqui esse galho aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tem do outro lado também. Vou mostrar pra vocês. Ó. Do outro lado eu já, ó. Que coisa mais linda. Perfeita, né? Ó. Muito linda. Tá bem cheinha. Eu vou até que fazer outro vaso dela. Olha essa branca aqui que abriu, gente. Olha que coisa mais linda é essa branca. Perfeita, né? Muito linda. Muito linda demais. E também vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha só. Que maravilhosa, gente. Olha isso. Esse aqui é o The Dove Putchérrima. Ó. Que coisa mais linda. Tá com botões ali. Vou mostrar pra vocês o outro que tá aqui também. Tá bem florida. Olha só. Como que ele tá, ó. Bem lindo, ó. Muito lindo mesmo, ó. Olha isso. Perfeição, gente. Adão de enraizado. Adão de enraizado. Olha. Coisa mais linda, né? E aqui... Tá essa... Orquídea aqui também. Que abriu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Coisa linda, ó. Perfeita, né? Essas são algumas das meninas que estão floridas, né? Como eu falei pra vocês. Essa daqui é uma intermédia. Essa daqui, gente, ó. Essa daqui é uma intermédia. Ela demora bastante pra acabar a floração, tá? Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Ela abriu. Olha. Mas já murchou. Tá vendo, ó? Ela já murchou. Não deu tempo pra mostrar pra vocês. O que mais? Eu acho que é só. Não tem mais planta florida. Só essas mesmo. E essa menina aqui. Essa belezura aqui, né, gente? Que é maravilhosa, né? Muito linda. Sou apaixonada por essa planta, gente. Olha. Cheio de botões pra abrir. Ó. Tá vendo, ó? Muito, mas muito delicadinha. Perfeita. Os botãozinhos dela vêm assim, ó. Olha. Que coisa mais linda. Linda demais, né? Olha só. É uma haste bem comprida. Tá? Uma haste bem comprida, ó. Bem bonita mesmo. Muito linda. Ela aqui, ó. Ela já deu flor aqui, ó. Ela já deu flor em outras hastes. Mas ela tá bem bonita aqui. Tá até se deteriorando já, ó. Saindo já, ó. Aqui um tempo eu vou ter que trocar. Tá até podre já, gente, ó. Até ter que trocar ela de vaso. Tá vendo? E era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, comente, compartilha com seus amigos, tá bom? Olha só que coisa mais linda. Um beijo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.